Essa mina é um tesouro, bumbum de ouro 18 quilates de bunda ela tem, sabe que é um estouro Já fez pegar fogo, então bate que brilha e se joga Também vai ostentando toda essa riqueza Joga na malícia, joga com delicadeza Sente o movimento, vai devagar Prepara a menina, é sua voz de brilhar Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Essa mina é um tesouro, bumbum de ouro 18 quilates de bunda ela tem, sabe que é um estouro Já fez pegar fogo, então bate que brilha e se joga Também vai ostentando toda essa riqueza Joga na malícia, joga com delicadeza Sente o movimento, vai devagar Prepara a menina, é sua voz de brilhar Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Olha como reluz, brilho que te seduz Ofusca feito sol, essa bunda tem muita luz Olha o tamanho desse rabo, de ouro é banhado Poupou que é lendário, o famoso é o dourado Ela é bunda da riqueza, beleza, é globeleza Mostra sua fortuna quando bate sua bunda E desce devagar, rebola sem parar Ela é bumbum de ouro, tesouro, enxalada Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater pro 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 bumbum Obrigado.